Música Boa sorte pra vocês Tá chegando a hora do cinturão A Dilcinha é o dono do cinturão até o momento Conseguiu permanecer na batalha até a final Vamos ver se alguém vai tomar o cinturão deles, certo? Qual lugar do DJ? Prepara aquelas Eu quero, Pia Quem mais vocês dois? Você que escolhe? Faltou o cinturão Bem, bem, bem Isso aqui faz difícil Bem, bem, bem Coloca a mão pra cima aí Batalhar, jogar no chão Não tem peita gangue não O que vocês querem ver? Sou alguém Batalha do galho e o bagulho tá elegante O que vocês querem ver? Sou alguém É elegante E eu sou sensei E hoje eu mato Você sabe que sempre é de lei É de lei Você não entende Você passa fome É o de lei Mas você não é sujeito homem Ah, eu sou sujeito homem sim Eu faço fome pelo rap curso Eu falo na batalha Toda quarta Toda terça Toda quinta Toda sexta Não importa Eu faço fome E aprendo O resto do dia Aí que seu teu falha Porque é o tchanamento Você fala que morre de fome Não é que não Ele é meu alimento Ele é meu alimento Então você pode ter certeza Não pumba a rede de fome Mas a foda tem empatia Então você não entende Você come Você que não tá entendendo Pra você ter a colher Você tem que sentir um pouco de fome Então entenda Se alimente Porque senão você vai acabar morrendo Com saudade de consciência No momento Conhecimento No conhecimento Mas é tipo Foi de ver eu falar Mas a dor é muito mais Ainda consigo machucar Então olha só A dor no maxilar Mas depois na sua cabeça Eu vou arrancar Mas que engraçado Você fala desse jeito Querendo arrancar minha cabeça Ser humanos Por falta de humanidade O mesmo que Propagar o ódio Na televisão Tipo Esses mano Que foi eleito Você tá fazendo a mesma coisa Com o seu irmão? Fazeram com o meu irmão Não Eu só tô dando uma unção Você fala isso Mas você contribui Com o ódio em ação Eu não Você não entende Você não é sagaz A única coisa que deu Que eu tento dar pro meu irmão É a paz De fato Então prega a paz Expulsa vocês polícia Quem mais sabe O que mais faz Então você tá ligado Meu parceiro Meu rap é bem pesado Os ratos de poeiro Fazendo a parte dessa rataria Todo mundo sujeito Então faz um rap novo Que aí você tem respeito É mano Marata louco Valendo aí Aquela vaguinha pra primeira Super Galo 2020 Quem acha que a mais criativa Do primeiro round Foi a Veneziã Faz barulho Quem acha que o mais criativo Do primeiro round Foi o delay Faz barulho Só pra confirmar Barulho, muito barulho Pra cima da Veneziã Barulho, muito barulho Pra cima do delay E aí, e aí Fala aí Fala aí pra mim Aí, aí Um para a lei que ganhou O outro para a lei que ganhou Eu não entendo nada Levanta a mão pra cima Quem gostou mais da cima Da Veneziã Certo, certo Beleza Pode baixar Levanta a mão pra cima Quem gostou mais da cima Do delay Beleziã Beleziã 1 a 0 Abra a Ket Ket MC Atrás das câmeras Toma aí Com a cara do galo Vamos ao galo Contra aquele Temperado Vai, 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 vai Levanta a mão e pula E com bagunça elegante A favela quer o quê? Sangue Levanta e pula E com bagunça elegante A minha favela quer o quê? Sangue Seu irmão, seu rodelão Pra você acelerar, você tem que ter informação Você tá ligado tio, elodizando, porque eu não sou o Zé, meu nome aqui é Fernando Pode ser Fernando não é meu ano, por isso eu vou rimando, passa rimando, cê tá a cor Cala sua boca, você fala de Fernando, você é Fernando, vai, não é uma pessoa, mas só é Você não aguenta, eu não tenho discernimento, até porque é seu rosto, não é isso que eu vou aprender Olha só irmão, agora eu vou chegando aqui na elodização, porque é tipo assim, eu faço um fim Eu sou boa pessoa e você não é MC Mas quem é você pra falar o que eu sou, se liga parceiro que eu vou além Cala sua boca, respeita meu mano, você não é ninguém pra falar o que eu uso é de alguém Se liga parça, rimando aqui, você não entende até porque falta muito pra você acompanhar, ok Olha só irmão, vou te falar, porque eu tô tipo um flamengo aqui em outro patamar Você não entende, eu não é truta, pegou o nível, porque o rap que cê manda meu parça, ele é horrível Quando tá tipo um flamengo, tá ligado, lembra mano, que na sua cara é de doco Então cala sua boca, se envolveu com o corinthiano errado aqui, é o bando de louco Se liga nessa vibe, se liga mano, que eu falo a verdade Se você não é doido, eu tô fiel, que com o rap tem uma fidelidade Olha só irmão, essa parada, vem bem falar do seu corinthiano É que não tá arrumando nada, cê tá ligado, gruta, aí seu babaeiro Gastão a do Flamengo, vai ser campeão de novo É, salva de salve, né menina, menina É mano, então vamos ver essa parada aqui que vai dar Aí, não foi geral, mas aí Vou pra votação, vou ficar justo pra vocês mesmo, ver se deu terceiro com seus próprios olhos, certo? Começou aqui, vamos aqui Quem acha que o Adilson foi mais criativo no segundo round e faz barulho, hein? Quem acha que o Salinas foi mais criativo no segundo round e faz barulho, hein? É mano Terceiro round A Dilson, inveja os venezianos O Chico aqui vai ser lá Quem quer batalha boa, grita, sai, meu No carro DJ Vem, 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 vem Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver Só que Eu quero ver, eu quero ver Só que É só que Eu quero ver Tudo que eles fizeram Aqui nem se improvisado Mas você não vence a guerra Matando seus aliados Isso não vale nada Isso é só obrigação Respeitar, mano Isso é a condição Cê fala achando que você tá fazendo demais Se você não respeitasse, cê andaria pra trás E mana que eu não sou Michael Jackson Vou fazer o rap, moleque, independente do sexo Mas vamos bater nesse ao freestyle Se o papo é Michael Jackson Sou Michael Jackson Fine Salva, gente, salva com o Benezinho O bagulho é louco Esse é o sinal de duplas Vamos pra votação Cura, batalha do cara É só que ganha E o outro Aconha Começou aqui, vamos aqui Quem acha que a Benezinha foi mais criativa no terceiro O round faz barulhão Quem acha que a Benezinha foi mais criativa no terceiro O round faz barulhão A de umzinho de leia A dupla campeã da lei de paga Salva de paga pra beber Salva de paga pra carina Sem balada